E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma batata chips sem óleo e que vai no micro-ondas. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda, já se inscreve, deixa o like e manda esse vídeo pra um amigo, que ele vai estar devendo essa receita pra você. Se você mandar, ele vai estar devendo, então ele vai ter que fazer. Será? E o primeiro passo da nossa receita é o seguinte, descascar a nossa batata. Lembrando que o processo daqui do descascador é bom ter um, mas pode fazer com uma faca. Gente, é R$1,99, vale a pena comprar. Você vai desperdiçar menos alimento e é mais rápido de fazer. Não, tem R$1,99, não que custa R$1,99, eu acho que eu me equivoquei. Certo? Descasquei uma batata. Vou jogar só isso aqui no lixo? Já volto. Bom, agora a gente vai precisar de um fatiador, mas você também pode fazer esse processo na faca. Só que você vai ter que ter uma boa faca e uma simetria bem bacana. Porque senão, não vai adiantar e sua batata não vai ficar chips. Então, tenta ter um desse aqui. Sua mãe provavelmente tem. Fuça aí nas coisas dela. Fala, mamãe! Cadê o meu fatiador de batatas? Que ela vai arrumar um pra você. Então, vamos fatiar as batatas. Se a sua batata ficar no final um pouco grossa, pode separar pra você fazer um purê. Porque se você colocar aqui, ela não vai ficar tão legal. Certo? Cortamos a batata. Agora a gente vai colocar dentro do vinagre. Vinagre de arco. Tem que ser o vinagre de álcool? Eu só testei com esse. Pela primeira vez eu testei as receitas de micro-nodos aqui no canal. Eu só fiz com esse. Mas tenta aí com o de maçã, de vinho branco. É porque se você tentar com o de vinagre balsamic, ele vai alterar a cor e muito sabor. A batata vai ficar levemente ácida, mas tem certeza que você vai gostar. Então, vamos colocar todas as batatas aqui e a gente vai deixar descansar por uns 10 a 15 minutinhos. Agora vamos aguardar 10 e 15 minutinhos e eu já volto. Paz! Fizou-se 10 minutos. Deixei o meu 10 minutos. E agora a gente vai colocar no prato. Não precisa secar nem nada. Só que é importante. Coloca uma do lado da outra. Não coloque uma em cima da outra. Certo? Gente, sem afobar, tá? E eu vou falar o seguinte. Não deu pra fazer tudo num prato? Espero, faz em outro. Tranquilo e calmo. Agora a gente vai levar pro micro-ondas. Que é uma variável. O de casa, eu fiz o teste e por 4 minutos ela ficou ok. Mas aí na sua casa, se ele for um pouco mais forte, você coloca 3 minutos, 2 minutos e meio e depois você vai ir no de 30 em 30. Vai apertando que você vai sentir que ela vai estar meio úmida ainda, você coloca mais 30. Apertou, ela tá úmida? Coloca mais 30. E por aí vai. Porque se você colocar tipo, pá, 5, pode ser que ela queime. Entendeu? Então vai com calma, eu vou levar lá no micro-ondas e já volto pra gente provar essa delícia. Oh, tava quase esquecendo de colocar o sal. Salgamos a nossa batata. Agora sim eu vou levar pro micro-ondas. Eu já vou mostrar no detalhe, na delícia, a crocância que vai ficar essa batata. Retiramos lá do micro-ondas. Foi aproximadamente 4 minutos e meio. Gente, toma cuidado, pega um pano que fica muito quente. Ela dá um leve trabalhinho pra tirar, mas você vai puxando ela aqui, ó. Que ela sai. Se liga no barulhinho, ó. Uuuuuh! E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. E marca um amigo pra fazer essa batata aí. Muito fácil, dá pra fazer cada um na sua casa e vocês compartilhar aí por chamada de vídeo. E fora isso, vem comigo. Lá vem as mãos ainda, hein? Coronavírus. E se você ficou até aqui, não esquece. Ô, você tá trolando, velho. Se você já faz mais de uma vez, você tá trolando. E aí